Música Os próprios carrinhos que costumam ficar vendendo lá embaixo, estão aqui em cima, olha Olha a confusão que tá Meninas, vocês estão vendo o calçadão? Com uma amareta super alta, o calçadão virou praia Olha como é que tá agora já Olha Ai que horror Olha que horror Olha que horror Sai ou siga? Sai, né? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai